Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou mostrar para quem também quer reproduzir uma muda de limão cravo. Aquilo é conhecido por limão cravo. Então nós vamos fazer essa estaquia aqui, certo? Então o primeiro passo, né? Nós vamos deixar o mínimo de folhas possíveis. Só que tem um detalhe, as folhas elas vão ficar cortadas um pouquinho menos da metade, ó. Ok? As de baixo a gente pode retirar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação. Eu sempre uso o estilete, ó. Com o estilete a gente faz aquele anel como se fosse fazer o descascamento, né? Para fazer uma alporquia. Lembrando que a alporquia funciona muito bem nas cítricas, ok? A gente descasca a ponta aqui. Olha só. A gente hidrata o galho com água. Em seguida, deixa eu achar aqui o galinho que eu estava utilizando. A gente pega o ácido, ó. E coloca ele aqui, ó. Não vai muito não. Só um pouco. Pegamos um copo. Colocamos o substrato. Sem empurrar dentro do substrato. A gente cobre com o substrato. E firma. Bem, mas bem firme. Pode socar o substrato. Eu comprei um substrato comercial, né? E agora a gente vai irrigar. Deixa eu ver se eu pego mais água aqui. Faltou água, ok? Mas tem que molhar mais. Então, nós vamos pegar daí e cobrir com plástico. Tá? A gente vai cobrir com plástico daí. Ó. Eu costumo prender com uma borrachinha, ó. Ok? Ó. E vamos colocar num local sombreado. Esperar o enraizamento. Debaixo de arbustos. Onde a insolação seja mínima possível. Só sombra. Até ela brotar e formar as raízes. Ó.